Desafio da Garrafa Desafio da Garrafa E hoje a gente vai atualizar o vídeo, só que o nível do desafio vai ser super, hiper, mega difícil Porque a gente tem garrafa grande, garrafa pequena e garrafa sem tampa Com certeza eu vou ganhar, então vamos começar, quem começa sou eu, com certeza eu vou ganhar Então se você tá torcendo pra mim, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixa o seu like e comenta, eu tô voltando pra Caio Tá, mas quem começar sou eu Eu Bota o replay disso aí Por que você fez isso comigo? Não tem nada da minha culpa Sabe de uma coisa? Sabe o que eu vou fazer? Valeu demais Então gente, vamos começar né Dimitra, vamos começar Cadê Dimitra? 2, 3 Volta o replay disso aí Então vamos começar Primeiro eu vou começar com essa garrafa e agora não tá aberto É porque se me olhasse novo eu ia ficar muito gripada e minha mamãe ia brigar comigo Então vamos começar Eu começo Cada acertação acertada vale um ponto Não Você é burro cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Depois, a segunda fase vai ser com a garrafa grande E a terceira com a garrafa maior Tá aberto? Então vamos começar Primeiro eu hein Se eu acertar vale um ponto pra mim 3, 2, 1 E 3, 2, 1 E 3, 2, 1 E Essa foi a Segunda Não, foi a Eu nem cortei Agora Mais uma chance Eu tenho mais duas chances Vem Valeu não Valeu Só tem uma chance agora Mas eu ainda tô com o fim Uou Agora é a vez de Límitra Vai Límitra Duvido tu acertar Eu te dou um choque com a Nutella Vai Obrigada, meu gente Vai Um, dois, três Agora segura a tentativa É, erou A última É, erou Então, gente, agora a gente foi com a partida da garrafa Da garrafa pequena Foi Límitra ganhou um ponto E eu ganho um ponto, tá empate Agora a gente vai substituir, me dá aí pra eu fazer a má Eu vou substituir Pela garrafa gigante Então, vamos começar Vamos, vamos lá Vamos lá Três, dois, um E... Vamos lá Errou Eu ainda tenho duas chances Errou Olha A promoção tá pegando Eu queria gravar a promoção Obrigando A produção está brigando aí A produção está brigando Não me inscreve Não me inscreve Não me inscreve Eles estão gravando Eles estão gravando E estão brigando Para que você está fazendo? Bota aí nos comentários e se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Dimitra parou aonde mesmo? A primeira ainda Agora são duas chances de Dimitra para a gente ir Para o sem tampa, né? Porque sem tampa vai ser muito difícil Porque a gente vai ter que pegar a garrafa sem tampa E jogar e com certeza a gente vai perder, né? Porque garrafa sem tampa é muito difícil Para precisar perder uma Bota o replay disso aí Vai logo Vamos lá, já Que lindo, já está gravado de novo Acabou Perdeu Ó, gente Eu estou com um, Dimitra está com um Bora ver quem vai ganhar Bota aí nos comentários que vai ganhar Agora é sem tampa Sem tampa Mas bota a macheta Agora gente, é sem tampa Está sem tampa aqui, dá para ver que está sem tampa, né? Porque se a gente estivesse com tampa Claro, não é porque se a gente jogasse assim e estivesse sem tampa, vai Deu mal, viu? A barra é a barra é a barra e começa Vai Então vamos começar Já está a escondercer, vai Vai você Ah, não sou eu Vamos lá Desmolhe a câmera Bota a câmera mais para trás Gente, eu vou ficar aqui bem de novo Bota a câmera Eu sabia disso Isso Vamos começar Deixa o like Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Eu vou me molhar, é melhor eu sair daqui É, vai, vai 3, 2, 1 E... Ah, gente Toma, mas você dá chance Ei Terceira chance Errou Me dei mal Agora é a vez de Díbitra Vem, Díbitra Vem pra cá, tá Vai, Díbitra Se der em paz Vamos molhar os dois Vai, 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 vai Ah, sim, como é que ela vai acertar? Bota o replay disso aí Não dá pra acertar Agora vamos molhar os dois Vamos, se inscreve no canal E se você quer mais vídeo de desafio da garrafa Comenta aqui embaixo Bom, galera, você está no meu canal E eu espero você no próximo vídeo Tchau, tchau Uhul Tchau, tchau.